A Mercedes-Benz lançou no mercado brasileiro a nova geração da linha Classe C, com diversas inovações no design, segurança e conforto. A nova Classe C é equipada com um novo câmbio de sete velocidades e com um motor que alia potência e eficiência. Junto com os modelos Classe C, a Mercedes-Benz lançou os novos modelos do conversível SLK, cheio de requinte, esportividade e tecnologia, além de novidades na linha Smart, com um moderno sistema de gerenciamento de motor que reduz o consumo de combustível. Os novos modelos da Classe C estão ainda mais sofisticados, esportivos e elegantes, com spoiler no para-choque traseiro aumentando a aerodinâmica. Os modelos C180 CGI Classic e C200 CGI Avant Guard contam com faróis com maior interação visual e entradas de ar central e laterais em forma de V na frente imponente. As rodas de liga leve Aro 17 redesenhadas e as linhas laterais estão dinâmicas e esportivas. O novo sistema óptico em LED na traseira traz um padrão de design mais atrativo com um visual de profundidade e garante alto padrão de luminosidade e segurança. O interior da Classe C foi uma das principais mudanças da nova geração. Com amplo espaço, painel de instrumentos com visor central em cores, volante multifuncional de 12 botões, variedade de cores dos bancos, além dos novos materiais empregados para garantir alta qualidade e visual atraente. O AMG Sport Package, disponível a partir de C250 CGI Sport, traz detalhes como suspensão rebaixada com direção sensível à velocidade, escapamento em aço inoxidável e pedais, volante e bancos dianteiros esportivos. O novo câmbio 7G Tronic Plus, automático de 7 velocidades, permite rápida troca de marchas e garante maior torque e agilidade à nova Classe C. Junto dele, o motor CGI com injeção direta promove uma combustão mais eficiente, gerando mais potência e redução no consumo de gasolina. Segurança é outro destaque da nova Classe C. O novo modelo vem equipado com o Attention Assist, que detecta sinais de sonolência e emite alertas visuais e sonoros para avisar o condutor de uma possível desatenção. Há ainda outros sistemas importantes, como o Parktronic com Parking Guidance, que auxilia na procura de vaga e no estacionamento do veículo. A Classe C oferece também o Intelligent Light System, com LED para a condução diurna e a suspensão Agility Control com sistema de amortecimento seletivo. O visual moderno da terceira geração do SLK tem apelo ainda mais esportivo, inspirado no lendário SLS. As novas versões oferecidas no país, SLK 200 CGI e SLK 350 CGI, possuem motores turbo de 4 e 6 cilindros com injeção direta, câmbio 7 G-Tronic Plus e tecnologia Blue Efficiency, que reduz o consumo de combustível. Com o sistema Attention Assist de série, o conversível SLK traz ainda o inédito Air Guide, um sistema que diminui a turbulência do ar no interior do carro, além da tecnologia Sun Reflective Leather, que impede a retenção do calor nos bancos de couro. Já os modelos Smart 71 cavalos MHD e as versões Coupé e Cabre do Passion 84 cavalos turbo ganharam, entre outros itens, estofado e painel novos. Abertura de porta-malas com uma mão e Isofix para fixação de cadeira infantil. A versão 71 cavalos MHD tem ainda direção elétrica, rodas de liga leve de 12 raios e leitor MP3. Enquanto os modelos Coupé e Cabre do Passion 84 cavalos turbo têm novas cores, luzes diurnas em LED, sistema multimídia touchscreen com GPS e rodas de liga leve de 3 raios duplos no Coupé e de 6 raios no Cabre. Além disso, seu moderno sistema de gerenciamento do motor reduz em cerca de 5% o consumo de combustível. Cabre. 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 Cabre.